Salve, salve, igorezada! Estamos no carro vazio Eu vou carregar só amanhã Carregar uns pallets, papelaria E vou ir lá pra Abel, já na rua Abel, lá de Boa Tem que estar perto, tem banheiro E é perto daí de onde eu vou carregar Eu vou pousar lá, aí amanhã cedo Eu acordo e vou lá para Só quero ver o que eu vou para Vou dar umas coisas aradas lá em cima Duas É pra acabar A sorte que não tá calor Aí dá pra chegar lá e dormir Descarregar quinta-feira Vamos lá arrumar esse tacógrafo Pra apresentar no guarda Vamos ver se vamos carregar sexta Ou se não, nem sei o que o Marcio vai fazer Se vai mexer nesse caminhão de novo É a tua Vamos ver o que vai suceder Durante a semana Nessa semana aonde eu vou Uma viagem semana passada E uma essa semana Começamos a andar ao hotel Mas tá bom Poderia ser pior antes Vai e vai e vai Tá preso aí Eu falei Tá bom. Poderia ser pior antes. É verdade, o cara não pode reclamar. É, como sabe, mas poderia ser bem pior. Tudo certo. Vamos lá pra Bel, vou almoçar, encurtinar o caminhão e botar pra dormir. Aí, ó, já estamos aqui na... Nem sei como é o nome dessa rua aqui, mas é aqui na Bel, Pinho Osasco. Pra ele pegar um ermita e comer. E agora é só... O negócio é só aguardar, né? Porque, como eu vou carregar só amanhã, o que vai restar é comer e dormir. Comer, dormir, dormir, comer, comer, comer e dormir. Aí, tem que esperar aqui agora. Amanhã cedo eu vou lá pra onde eu vou carregar, aí carrega e serve. Aí, tá chique, jóia. Carrega os quartos e os vasos vão embora. Tomara carrega antes do meio-dia, eu pego e os vasos. De noite até em casa. Tô só com uma muda de roupa limpa, hein? Certo, adoro. Tem que ficar bicicleta em banho hoje. Tirei amanhã o tom. Eu já não fiz nada. Só tirei as cintas da carga. Agora eu vou ficar deitadinho o resto do dia. Não é o que passa, né? O caminhão ficou numa sombrinha ainda bem boa. Ficou numa sombrita lá. Ficou meio longe de tudo, mas tá bom. Será lá o... Tinha que arrumar as coisas em cima da calaceria. Deixar pra arrumar só amanhã. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com essas coisaradas, gente. Tchau, velho. Não quero nem me envolver com isso de hoje. Só peço que lá nos pallets, lá não ocupe a calaceria toda. Se não lascou. Tem que jogar isso aqui pra cima, olha. Só por Deus. Agora vamos se internar na minha casa. E até amanhã. Tudo de bom. Que estou mais um dia sobre o olhar sanguinário de um dia. Meu Deus. Deu muito frio. Eu ia ali tomar um cafezinho, né? Chegando, nós vamos lá carregar o carro. Quero só ver, caralho. Vou me arrumar essas coisas aqui lá na chuva. Eu venho a noite toda pensando nessas coisaradas. O que que eu vou fazer, quem sei? Acertar dois. Não tenho um probleminha. Tá frio, minha calça tá molhada. Porque domingo eu usei minha calça lá no pátio, né? Pra arrumar as coisas no caminhão e tava chovendo. Aí. Onde aí? Aí tá tudo molhado a minha calça. Tava olhando aqui na nota aqui, ó. É 240 partes. Nossa, olha a quantidade de 240 partes. Agendamento 10,5. Eu me acordei sete horas. Me acordei sete horas da manhã. Sete horas. Sete horas. Sabe o que que é sete horas? Eu podia dormir até umas nove horas. Ah, mas tá bom. Antes da tarde eu dormi das duas. Duas e meia da tarde eu acho que era a hora que eu deitei até. Sete e meia da noite. Aí depois eu fui dormir às onze horas. Quase meia-noite de novo. Meu Deus. Você tá doido? É os guris não, ó. Que faça. Vamos lá carregar e se jogar pra casinha. Meu Deus. Olha aí, ó. Tem me esperando pra carregar. Bem na hora que eu vou entrar pra carregar os caras vão entrar em reunião. Aí, é pra acabar. Tu é louco. Paguei ali o negócio. Tem que pagar os cento e dezessete pilhas pra carregar. Olha aí. Você tá doido. Tem que te aguardar agora. Ainda vai dar boa. Porque eu vou carregar quatorze pilhas só. Aí o caminhão é pra dezesseis pallets. Eu vou carregar quatorze, tipo... Vai dar quatorze pilhas de tinhas de alta. Vai dar duzentos e vinte pallets. Duzentos e vinte e quatro. Vai ir quatro pallets embaixo. Aí vai dar de jogar aquelas coisaradas tudo pra trás. Pra... Pra carregar. Aí dá só o ouro ainda. Agora tem que esperar os caras voltarem da reunião pra poder carregar. Olha. É dez e meia já. Ainda vai carregar só depois do meio dia. E é só perdendo. Esse lugar aqui... Ah, eu vim carregar uma vez que vem aí, meu gente. Só incomodação. Tu agora. Fazer o quê, né? Tem que esperar. Não, é o que faz. Depois jogar todas essas coisas lá pra trás, lá. Vai sobrar o espaço da badana e mais um pouco ainda. E agora essa balança para choque, lô, né? Descarga. Só essa descarga ali que eu vou ter que jogar em cima. Mas aqui, de certo. Ai, ai, ai. Vamos esperar agora eles voltar da reunião. Pra ir lá entregar a folha. Pra eles mandarem encostar. Você tá doido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.